Nossa, que celular bonito! Você viu? Juntei um dinheirinho e consegui comprar. Ah! Olha o nosso ônibus. Vamos? Olha o que eu comprei. Nossa, que lindo! Você viu? Até a capinha é igual. É mesmo, é. Como que é esse fone? É sem fio, você viu? O som dele é muito bom. Quer ouvir? Não, não tem queda. Oi, amiga. Oi. Nossa, você comprou um fone novo. É igual o seu, mas esse aqui é a última geração. Você tá chique, hein? É. Ah, e não esquece, viu? Vai lá em casa hoje. Ai, pode deixar. Eu vou sim. Oi, tudo bom? Vamos. Oi, amiga. Entra. Oiê, tudo bom? Fica à vontade, tá? Vou pegar uma água pra você. Tá, obrigada. Prosa bonita. Se eu não tenho, ela também não vai ter. Nossa, amiga. Eu já tava me esquecendo. Comprei pra você. É só uma lembrancinha. Só pra dizer o quanto você é importante pra mim. Pra mim? É, pra você. Abre. Abre, eu abro em casa. Pode ficar tranquila. Seu app de vídeos curtos.